Olá! É a primeira vez que eu faço isso dessa forma, assim, conscientemente, em que eu explico isso no vídeo. Mas já é o terceiro ano consecutivo em que no começo do ano eu faço um vídeo explicando o que é esse canal, quem sou eu, o que diabos estou fazendo, qual o estado do canal e o que eu planejo fazer para o ano que está começando agora. Então, se você já assiste o canal, bem-vindo de volta. No vídeo de hoje eu vou discutir os planos para 2019. E se você não conhece o canal, eu sou o Elbar Amalio, esse é o Fazendo Nerdice, e eu vou explicar porque eu acho que vale o seu tempo assistir isso aqui. Vamos lá? O Fazendo Nerdice nasceu como um blog que era para ser sobre todas as coisas nerds do mundo, sabe? Sobre Magic, videogames, livros, quadrinhos, filmes, séries, tudo. E a Ariariara aconteceu várias coisas e virou um canal de YouTube só sobre Magic. E a Ariariara aconteceram várias outras coisas e aí chegamos no estado que a gente estava até o ano passado. Um canal com dois vídeos por semana, sendo um sobre Magic e um sobre qualquer outra nerdice que me desse na telha. 2018 foi um ano de grandes mudanças. Literalmente, eu me mudei. Eu saí da casa do meu pai, agora eu tenho um apartamento próprio, um estúdio próprio. Posso fazer muito mais barulho. Bom, na verdade eu tenho que fazer menos barulho porque agora eu moro em prédio, antes eu morava em casa. Mas comecei a fazer o Apoia-se, comecei a seguir dicas para fazer os vídeos. Enfim, 2018 foi um ano de grandes mudanças. E doeu um tanto para eu me acostumar com elas. Agora eu acho que eu já estou mais ou menos tranquilo com elas. Isso é uma coisa que eu explico para todo mundo que começa canal de YouTube. Quando eu comecei, o Fazender disse, eu demorava o fim de semana inteiro para fazer um vídeo de 20 minutos. E aí era o que eu conseguia fazer, então. Meu canal tinha um vídeo por semana. Fui fazendo isso até me acostumar e ficou fácil fazer um vídeo por semana. Aí eu comecei a fazer dois vídeos por semana. Tal, 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 me acostumei e ficou fácil fazer dois vídeos por semana. Aí eu me mudei. E aí estava fazendo dois vídeos por semana enquanto cuidava da casa, sabe? Mobiliar, montar móvel, lavar roupa, faixa na casa, tudo. E agora, eu sinto que eu não ia arrepender de dizer isso, mas está fácil fazer isso. Dá para ampliar o conteúdo, então vamos ampliar o conteúdo. O que eu planejo fazer para 2019? A partir de, não hoje, mas na verdade a partir de anteontem, eu comecei a fazer lives na Twitch. Eu não vou colocar o link do Twitch aqui na descrição do vídeo, porque o YouTube dá xilique se eu fizer isso. Ele corta o alcance do vídeo. Mas é twitch.tv barra fazenda underline nerdice. Então se você gosta de assistir gameplays, vamos para o Twitch. A razão para eu começar o Twitch, na verdade, é o meu interesse em fazer conteúdo de Artifact. Eu sei, eu sei, muita gente não gostou do jogo, mas ao mesmo tempo muita gente também gostou do jogo. Os vídeos de Artifact, eles foram muito mais assistidos do que os vídeos medianos sobre assuntos que não são médicos aqui no canal. Geralmente vídeos que não são sobre Magic tem entre 2 e 4 mil views. Os vídeos de Artifact tiveram entre 5 e 7, que é a mesma quantidade de views que tem os vídeos de Magic. Então assim, claramente existe um público para Artifact. Eu não quero fazer... eu não quero cortar Magic do canal e eu também não quero cortar as nerdices do canal. Eu não quero virar um canal de Magic e Artifact. Eu gosto de computar o canal, ok? Então eu acho que tá legal e eu vou continuar isso fazendo um vídeo por semana de Magic e um vídeo por semana de alguma coisa que não seja Magic. Juntando a isso o fato de que o conteúdo que eu faria de Artifact... Eu não sei nada da loja de Dota 2. Nada, nada. Então o conteúdo que eu faria seria gameplay e deck tech. E esse tipo de conteúdo eu acho que é melhor de fazer no Twitch. Se ficar assim um negócio muito bom, eu até, sei lá, posso cortar, editar e publicar no YouTube, mas não é o que eu espero. Bom, isso foi o que aconteceu com o jogo contra o Cabrito Montez. A ideia não era publicar no YouTube, mas eu achei que ficou tão legal, foi um jogo tão... Que eu falei, nossa, isso total vale a pena botar no YouTube. Então até pode ser que de vez em quando caia um negócio de Artifact no YouTube, Mas o meu foco vai ser Magic no YouTube, Artifact no Twitch. Ah, mas você vai falar só de Artifact no Twitch? Não. O meu foco vai ser Artifact porque eu percebi também que pra mim o público de Artifact no Twitch tá muito melhor. Eu já tentei streamar Overwatch, Hearthstone, Artifact, jogos antigos, Far Cry, jogos atuais. E o meu melhor resultado sempre foi Artifact. Então eu não sei se é porque eu... Se eu falo bem do jogo, ou não sei se eu me dei bem com o jogo, ou não sei se eu me dei bem com o público do jogo. Mas fato é que tem um público de Artifact. Então vamos atender essa demanda. Mas eu não sou um cara de ficar fazendo uma coisa só, então vai ter sim outras coisas no Twitch. Talvez uma vez por mês, talvez uma vez por semana. Ainda não cheguei ao número certo. Mas eu vou fazer stream no Twitch, terças e quintas, 10 horas da noite. Provavelmente Artifact, mas nem sempre vai ser Artifact. Quanto aos vídeos aqui do canal, nós estamos terminando a filosofia das guildas. Já falei da filosofia das cores. Devido aos pedidos, fiz também a filosofia das guildas. Faltam mais 3 episódios. E muita gente pergunta se eu vou fazer sobre a filosofia dos cãs e a filosofia dos fragmentos de Alara. Eu vejo como muita gente não vai gostar dessa resposta. Mas não, eu não vou fazer sobre os cãs e os fragmentos. Mas por que ia ser tão legal? O lance é o seguinte. Eu não quero que esses vídeos sejam sobre a Lorde Magic específica. A ideia desse vídeo sempre foi explicar para que você entenda... Perdão. Para que você entenda o que significa ser uma cor ou outra. E por isso nasceu só com a filosofia das cores. Uma cor de cada. Quando pediram as guildas, eu falei, ah, tudo bem. Então eu explico as guildas da forma que eu explico. Seguindo o Mark Rosewater, mostrando o conflito entre as cores. No que as cores não encaixam e no que as cores encaixam. E em muitos delas eu dou exemplos falando, olha, nem tudo que é preto e azul é de Mir. Nem tudo que é branco e preto é Orzhov. Então eu tento esclarecer que existe mais sobre as guildas do que Ravnica. Quando você vai para três cores, é uma mistura muito grande de filosofia. Qualquer pessoa real tem cinco cores. As cinco cores são cinco facetas da personalidade, são cinco forças emocionais. E você consegue ver, em qualquer personagem que seja realmente bem escrito, você consegue ver facetas das cinco cores. E por isso, cara, quando você coloca três cores, já começa a ficar muito amplo. Então, por exemplo, você pode pegar um personagem que é mono-white. E se você analisar ele do jeito certinho, você consegue dizer que, olha, na verdade ele não é branco. Ele é preto, azul e verde. Porque olha só esse ponto de vista que ele tem. Ele tem essa ambição do preto. E ele tem esse respeito pelo lado natural do verde. E ele quer melhorar o mundo ao redor dele. Como o azul. E aí, chega num ponto em que vai depender do autor. Basicamente, do autor se vai fazer B, U, G ou mono-W. Exceto pelos clãs de Tarkir. Eu poderia fazer um canal, eu poderia fazer uma série de vídeos falando sobre os cinco clãs de Tarkir. E a diferença entre os Jeskai, os Sultai e os Mardu. E aí eu podia comparar o... Podia comparar Bant com o Zabzan. E os dois são branco e verde. Mas aí eu tô falando especificamente de Tarkir. Especificamente de Alara. E aí não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Sabe quem faz os vídeos disso? Quem faz podcast disso muito bom? Lore Nautas. Os caras adoram debulhar lore. O Rafael Sainz, do Formato For Fun, manda muito bem. A Fanny, do Anjo Serra, manda muito bem. A Maggie, da Academia de Nefalia, manda muito bem. E... Eu sei que a Fanny e a Maggie não fazem tantos vídeos quanto eu gostaria que elas fizessem. Mas eu gosto muito do trabalho delas. E o Lore Nautas é... Pra quem tá atrás de Lore. Talvez, talvez. Não é dizer que eu jamais vou falar da Lore de Tarkir. Eu só não quero fazer uma série de 10 vídeos falando só sobre Tarkir e Alara. Mas aí vem uma coisa que os apoiadores sugeriram e eu achei uma ideia muito, muito boa. Vou fazer e... Ninguém sugeriu exatamente isso. Mas falando com os apoiadores sobre 10 para 2019, surgiu o papo que me trouxe essa ideia. O que eu planejo fazer, de verdade, é uma série de vídeos com análise lórica dos blocos. Então, eu não vou fazer uma série de 10 vídeos sobre Tarkir e Alara. Mas eu quero fazer um vídeo sobre Era Glacial. Um vídeo sobre Terras Natais. Um vídeo sobre Miragem. Um vídeo sobre Tempestade. Saga de Urza. Êxodo. Máscara de Mercádia. Não consigo pegar ordem ainda. Invasão eu praticamente já fiz. Foi aquele vídeo sobre Dominária. Um vídeo sobre Lorin. Um vídeo sobre Origins. Um vídeo sobre os corsets. Então, fazer análise dos blocos de Magic. Explicando o que essa coleção tem de interessante. O que essa coleção tem de importante. O que essa coleção tem de relevante. Mas não focando nas cartas. Ok? Todo mundo aqui joga Magic. Todo mundo que vai ver esse vídeo já joga Magic. Eu acredito que vocês já sabem quais são as cartas boas dessas coleções. O foco não é a carta. O foco é, tirando as cartas boas da coleção. O que essa coleção tem de relevante? Isso eu acho que é uma ideia legal. E é isso sim. Com tanta coleção de Magic que tem. Tem material para fazer. Anos de vídeo. Por isso que eu não vou fazer uma série mensal. Nada assim. Eu vou fazer. Vezes em vezes. Vai crescendo a playlist de pouquinho. Como era o Mecânicas Automotivas. Que é uma série que eu tenho que explicar. Porque não tem mais. Como eu falei. Eu me mudei. Agora eu moro no apartamento. E eu moro no apartamento que é perto do metrô. O meu trabalho também é perto do metrô. E aí eu vendi o carro. Simples. Ora essa. Eu agora vou de metrô para o trabalho. E deixar o carro em casa. Parado na garagem. Pagando seguro e PVA. Bateria. Manutenção. Seria maluquice. Eu juro que eu até tentei fazer. Uma. Uma continuação do Mecânicas Automotivas. Gravando vídeo. Enquanto eu andava de bicicleta. Mas isso deu errado. Não porque eu não conseguia. Mas porque. As ruas e São Paulo não são a melhor coisa de todas. Então você prende o celular no guidão da bicicleta. Ele ia tremendo. E era impossível. Impossível. Dar um enjoo de assistir. Porque ela ficou muito ruim. Então. É galera. Mio. Mecânicas Automotivas. Eu sinto muito para quem gostava da série. Eu sei que ainda faltavam. Muitos. Muitos. Muitos mecânicas. Serem faladas. E eu. Vou dizer que. Não. Não morreu por uma vontade minha. Não é que eu cansei de fazer. Eu só tenho que encontrar um formato. Um outro formato de fazer. Vídeozinho assim. Descontraído de 5 minutos. Falando de mecânica de jogo. Então vamos lá. Falei do Mecânicas Automotivas. Falei do meu plano de. Iniciantes. Semana passada. Eu fiz uma. Review de Magic. E. Cara. Deu muito bom. O que faz pleno sentido. Porque. Se você olhar outros canais. Vídeos ensinando a jogar Magic. Estão sempre muito bem vistos. E eu nunca fiz um desses aqui. Então. Vou começar a fazer. Também não vou fazer toda semana. Semana que vem. É o análise do pré-release. De. De. Leodad e Havnica. E aí depois vai ser o top. Ou piores cartas boas. Depois vai ser o top 10 cartas de. Leodad e Havnica para Commander. E aí depois. Aí sim. Eu vou fazer um vídeo. Começando a ensinar como jogar Magic. Eu não quero que esse vídeo. Seja um tutorial igual ao do computador. Eu quero que esse vídeo. Seja uma coisa mais. Bom. Mais interessante. Assistir para quem já joga algum Magic. Né. Tanto para quem não joga. Quanto para quem joga. Então. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo. Vai ser uma parada. Eu vou ensinar as regras. Eu vou ensinar como jogar. E eu vou. Ao longo disso. Explicar. Tentar explicar. É. Nuances e detalhes. Que algumas pessoas. Podem não pegar. Mas. O meu objetivo. Não vão ser vídeos de meia hora. Serão uma série de vídeos. Que eu quero. Propostalmente fazer. Focado em quem quer começar a jogar Magic. Que apesar de ter. Muito material. Em como jogar Magic. Eu acho que tem espaço no YouTube. Para mais dele ainda. E eu acho que isso vai ser. Ah. Não. Quase que se. Da última coisa. Muita gente gostou. Da minha análise da Tantz. E muita gente. Inclusive. Muitos apoiadores. Pedem. Mais conteúdo de Commander. E eu vou contar um segredo. Eu adorei gravar aquele vídeo da Tantz. Foi muito legal. Deu um trabalho do cão. A edição. Foi horrorosa. Foi muito dureza. Mas. Eu gostei do resultado. No fim. No fim. Tá legal. Mas eu fiquei feliz de ter feito isso. Então. Fica tranquilo. Eu pretendo fazer. Mais conteúdo de Commander. Eu pretendo fazer mais deck techs. Fazer deck techs. Junto com lore. Deck techs. Junto com curiosidades. Trivia e tal. Pra ficar um negócio mais interessante. O gameplay físico de Commander. Eu estou em débito. Com os apoiadores. Dia 27 de janeiro. Vai ser gravado. O gameplay físico de Commander. E aí. Vai ser editado. E tal. Ele deve sair. No começo de março. O primeiro episódio. Do gameplay físico de Commander. O meu objetivo. É que ele seja. Bimestral. A cada dois meses. Saia. Um gameplay físico de Commander. Ok? Então. Vamos ter mais análise de Commander. Vamos ter o gameplay físico de Commander. Eu estou com algumas ideias. De falar sobre médicos. Sobre trivia e curiosidade de médicos. Mas eu acho que. Pra 2019. É isso que vai ter. De médicos no canal. Vou terminar. A filosofia das guildas. Vou fazer vídeos. Pros iniciantes. Deck tech de Commander. As análises de coleção. Como sempre tem. Que sempre são. As análises do pré-release. Mais os dois top 10. Bom. Um top 10 e um top. Seja lá quantos forem. E. Bom. A princípio. Vai ser isso. Vamos ver como que vai ser o ano 2019. Pro que não é Magic. Eu. Quero focar. Em mais análises literárias. Foi um negócio que teve uma repercussão muito boa. Fiquei muito feliz com o resultado. Também tem sido muito bom. Falar de filmes recentes. É que eu sou meio atrasado. Eu sou o tipo de cara. Que vê o filme. Ah. Saiu no cinema. Pô. Da hora. Quando sai Netflix eu vejo. Tanto que eu vou ver agora. O Birdman. Que ganhou o Oscar. Dois anos atrás. Então. Eu vou. Eu vou fazer uma forcinha. Para falar mais de filmes. E uma coisa que eu. Eu queria fazer. Mas eu acho que eu não faço bem feito. É análise de eventos. Então eu vou começar a tentar conversar com outros youtubers. Para tentar fazer umas parcerias. Para analisar eventos. Fazer uns vídeos mais da hora. Trabalhado. Em eventos. Não sei. É um tipo de vídeo que eu gosto de fazer. A minha análise da CCXP. No fim das contas. Ficou um negócio tão. 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 Que eu terminei não postando. Eu não gostei do vídeo. Então eu preciso. Estudar mais. Como fazer isso. De uma forma que me agrade. Porque galera. Pode ficar tranquilo. Se um vídeo não me agrada. Ele não vai ao ar. Não tem nada no mundo que me convença disso. E. Finalmente. Eu acho que é isso. Vou encerrar esse vídeo. Com agradecimentos. As pessoas que. Realmente tornaram. Fazendo Nerdice. Ao longo de. 2018. Tão. Absolutamente possível. Eu preciso. Agradecer. Acima de tudo. A Isis. A Isis. Para quem não sabe. De que eu estou falando. Ela que faz análise. Das coleções comigo. E. É engraçado. As vezes. Aparecem os comentários. Falando. Nossa cara. Essa mina é. Meio chata. Ela só faz piada ruim. E. Gente. Se não fosse. A Isis. Eu não fazendo Nerdice. Eu tinha acabado há muito tempo. Eu. Troquei de emprego. Troquei de casa. Estava trabalhando. Todo santo dia. Até as 11 horas da noite. Arrancando os poucos cabelos. Que me restam. Com a. Com. Quase úlcera. Com uma gastrite. Fudida de estresse. E ela que fazia. Pô. Eu falava. Não. Você não pode parar. Você não pode largar. Eu fazer Nerdice. Cara. Você tem que continuar. Isso é um negócio que te faz bem. Isso é um negócio que te faz feliz. Eu vejo o sorriso na sua cara. Quando você vai em evento. Quando você. Fala com as pessoas. Quando você fala do canal. Os olhinhos brilham. E ela. Sempre foi uma pessoa que super estimulou. A continuar o canal. Todas as vezes que eu pensei em. Parar o Fazer Nerdice. Porque a vida estava. Tornando-se impossível. A Isis foi quem. Assistiu. Não cara. Não faça isso. Isso é. Maluquice. Isso é um negócio que. Você faz. Você gosta de fazer. E o público gosta de assistir. Não pare isso. Por causa de um. Foquinha trabalha no escritório. Então. Muito obrigado Isis. Outra pessoa que foi. Crucial. Para o Fazer Nerdice. Tanto me desestressar. É o Chinchila. Eu não sei. Se vocês conhecem o Chinchila. Ele. Eu acho que ele já apareceu. No Cabrito Montez. Mas. O Chinchila. Ele. Gosta muito. De. Youtube de Magic. E o Chinchila. Gosta muito. De fazer zoeira em vídeo. Ele começou editando vídeos. Do Cabrito Montez. E aí. Ele começou a editar vídeos para mim. E agora eu sei. Que ele também edita vídeos. Para alguns outros canais. Mas. O fato do Chinchila. Editar os vídeos. Reduziu. Tanto. Meu tempo de produção. Porque agora eu consigo. Gravar o vídeo. Eu. Pesquiso o roteiro. Eu escrevo o roteiro. Tanto quanto eu escrevo o roteiro. Eu sento para gravar. Eu subo no drive. Mando o link para o Chinchila. E aí. Eu posso cuidar da minha vida. Eu. Eu. Eu posso. Lavar o chão. Eu posso. Lavar aquela pilha. De vida. Fúngica. Que tem na minha cozinha. Que eu chamo de louça. E o Chinchila cuida disso. E é assim cara. Ele faz boas edições. Ele faz ótimas piadas. A galera está sempre curtindo. Então. Chinchila. Muito obrigado cara. Se. Se. Se não fosse Chinchila. Eu não poderia fazer stream. Não teria como. Porque. As minhas noites de semana. Madrugada de semana. Eu passava editando os vídeos. Para sair quantas vezes. Eu editei vídeo na quarta-feira à noite. Para ele sair quinta-feira de manhã. E. Por último. Mas não menos importante. Os apoiadores do Fazendo Nerdice. O Fazendo Nerdice. Nunca teve a pretensão. De ser o meu novo emprego. Esse canal nasceu como. É engraçado. Porque quando eu comecei. O canal estava desempregado. Mas. Ele era uma forma. De desestressar. Ele era uma forma. Apenas de. Espalecer. Sabe. Tipo. Não. Vamos brincar aqui. Vamos falar de um negócio que eu gosto. Que. É mais divertido. Para desestressar um cadinho. E olha só cara. Com os apoiadores. Isso. Deixa. Meio que deixa de ser verdade. Porque. Mesmo que o cara doe. Um real por mês. Bicho. Tem alguém me pagando por mês. Para eu fazer essa porcaria. Então tem a obrigação. De fazer isso. É. Que negócio é esse. O cara está pagando. Para receber o vídeo. E não vou ter. Não. Então assim. Os apoiadores. Entraram depois da Isis. Bem depois da Isis. Mas. Eu sinto a obrigação. Comparar com eles. Eu. Eu. Sinto que eu tenho agora. Que continuar esse canal. Porque. Tem gente que está. Está pagando. Para continuar ver o canal. Cara. E é uma obrigação. E agora. Eu era muito mais desencanado. Com. Com. Prazo e horário. Antes. Mas agora. Eu sinto que. Não. Precisa ter vídeo. Todo terço e quinta. 10 horas da manhã. Porque. Tem os apoiadores. Cara. E. Não é só uma obrigação. Os apoiadores. Os apoiadores também. São uma fonte de muita alegria. Tem o grupo de Facebook. Dos apoiadores. Tem o grupo de WhatsApp. Dos apoiadores. Aqui é a novidade de 2019. Até no passado. Eu não tinha grupo de WhatsApp. Porque eu tinha medo. De quanto tempo. Eu ia perdendo o WhatsApp. Falando com os apoiadores. E aí. Eu percebi. Que eu tenho. Passado o tempo. No WhatsApp. De qualquer forma. Então. Criei o grupo dos apoiadores. Também tem o grupo do Facebook. E nesses grupos. Eu discuto. O que eu estou achando. O que eu estou pensando. Discuto. Ideia de roteiro. Oh galera. Estou precisando ver um vídeo assim. O que vocês acham? Oh galera. Estou precisando ver um vídeo assado. Que tal? Oh. Eu estou entre isso e isso. O que eu faço vídeo disso? Às vezes eu até faço. Eu falo aí. Vídeo do que? Do que eu faço vídeo? Então. Muitíssimo obrigado. Para os apoiadores. Fazendo Nerdice. E. Bom. Claro. Também tem. Além dos apoiadores. Tem os. Quase 16 mil inscritos. Que já. Acompanham o canal. E eu fico muito grato. A todos vocês. E. Isso é o que eu planejo. Por fazer Nerdice. Em 2019. Isso foi o que aconteceu. Para fazer Nerdice. Em 2018. Se você. Gostou desse insight. Do. Do que eu planejo. Para esse ano. Deixe seu joinha. Se você. Está muito pistolito. Porque. Isso não foi um vídeo de Magic. Apesar de ter passado. 10 minutos. Do vídeo de 20 minutos. Falando sobre Magic. Não foi um vídeo de Magic. Foi um vídeo sobre o canal. Não devia estar saindo na quinta-feira. Deixe um 10 joinha. Mas. Eu justifico. Dizendo que. Eu não parei de fazer vídeo. Natal e ano novo. Deixe minha folga em paz. Se ficou alguma dúvida. Quer tirar alguma pergunta. Faz um comentário aqui embaixo. Eventualmente eu leio. E respondo todos eles. E. Finalmente. Se você gostaria de entrar no grupo dos apoiadores. Gosta do tipo de conteúdo que eu faço. Gostou das ideias. Quer participar. Quer ter mais essa interação. O link para o apoiador está aqui na descrição do vídeo. Como sempre. E. Espero ver vocês lá. Fora isso. Hoje. 10 horas. Como toda terça e quinta. Hoje. 10 horas da noite. Nos vemos no Twitch. Vou jogar um mais factezinho hoje. Até pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.